Onde é gostoso estudar, onde é fácil aprender, tendência pra sonhar, tendência pra vencer. Aula, matéria, teatro e prazer, conhecimento, cultura, aprenda a viver. Tendência pra sonhar, tendência pra vencer. Venha crescer, sorrir e conquistar. Descubra um futuro, onde é gostoso estudar. Colégio Tendência. Aproveite promoção especial até dia 15 de novembro. Tendência. Aproveite promoção especial até dia 15 de novembro.